Daqui a zero minutos vamos receber aqui o homem que está com a regacha e pangara Vamos receber aqui o familiares, realmente acho que agora sem mais percas e tempo sem mais delongas Vamos receber os segundos convidados ou o segundo convidado para esta tarde que é uma dupla Vai entrar para cantar e encantar e senhoras e senhores, meninos e meninas, vovôs e vovozinhas Vão entrar já a cantar os Castelo Toff Música Eu vim de baixo, olha onde eu tô, bem devagar olha onde eu vou Doze anos neste game, muitas batalhas por nós enfrentado Muita gente me espaçaram perna, Ulalala e Madalena Comissão para os niggas em Conceia, toda inveja agora são rasteiras Humilhado ou não, sempre fomos a raça e a família nas costas, os dois em frente, as pessoas em frente De baixo pro topo, que do maném, quem diria que a malta estaria em frente? Nesse mesmo verão tamo sempre em frente, número 1 no game, vermelho mas quente Obrigado a todos que acreditam em nós, um lugar de atitude, foco e fé, temos fé nessa nossa causa De sempre insistir, nunca desistir, nesse longo caminho ao pára no voo Go, 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 Madoda chegou, around the world, yeah we did it, nigga We put these haters on the ground, yeah we run on the town, mas banzo aqui não tem espaço Lure, know how, fight, nigga, the devil I'm in trouble, nigga Hot, niggas, hot, niggas, agradeço nossos fans, niggas Aqueles que nos deram mal, eu tô a ti na Adelaide Reia dele de corações, nossa tia, nossa mãe Chegamos em choc a ouvir o povo a dizer KT, KT, que eu sou o Vim pra te vir KT, KT, que eu sou o Vim pra te vir KT, KT, que eu sou o Vim pra te vir KT, KT, que eu sou o Vim pra te vir Go, 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 go Os pratos sujaram a água, por quê? Sujaram, 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 sujaram Os pratos sujaram a água, por quê? Sujaram, 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 sujaram Os pratos sujaram a água, por quê? Sujaram, 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 sujaram Os pratos sujaram a água, por quê? Já viram velha é sós, não Uma velha com sua, vai te ficar Um velha com sua, vai te surrounding Uma velha, me quer para um Papa Way, Mama Way br guests Aspa vinha sóga Essa velha vai te ficar E oوں da á komentar Aqui verdade é pra lá Versace,e pra aqui Versace,e pra lá Se quer e segue Vai ter combi a mapanhe Vai roxar e pois não diz Que puto Bereto e Lil Xaveres é pop e não tamo som Se quer e cega Vai ter combi a mapanhe Vai roxarão Já viram velhas contas Já viram velhas contas Já viram velhas contas Já viram velhas contas Uma velha 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 contas Quem tem fraqueza Não sei se soubesse mas sabe que sou bom I never gonna change Todo mundo preocupado Sou cliente mas controlo de qualidade Eu vou jogar no cu Só que há tipo de compara de humildade Atitude com estores É verdade Mas não há melhor que diz Não há velhas contas 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 Uma velhas contas Não há velhas contas Não há velhas contas Não há velhas contas Eu vou te perguntar Mais uma vez É complicado fazer essa entrevista Para mim É muito complicado Vocês lá em casa podem não perceber Por que é complicado Mas para mim é muito complicado Eu não sei de onde começar Como terminar Ok Mas vamos tentar conversar De começo Como se diz lá na gíria Ok Castelo Toff Já explicou Não estavam ausentes Mas simplesmente Estavam a preparar E organizar Melhores coisas Para dar ao público Exatamente E sendo assim O que nós podemos ter Qual será a nova roupagem Dos Castelos Toff Em termos de música O que nós vamos ter É o habitual Que a gente já conhece Muita agitação Ou ainda voltarão Dessa forma Mais um bocado Mais calmos Como é que será? Bem Não posso ditar Não podemos ditar Como é que será O mercado é inclusivo Ok E está aberto A qualquer tipo de mudança Então Só podemos adiantar Que há muita música boa Que está programada Para ser lançada Mas a nossa perspectiva É não dar a música Só como música A ideia é dar a música Como arte Exato Por isso a demora E por isso que parece Que às vezes Estamos um pouco sumidos Mas não estamos sumidos Estamos a trabalhar Estamos a trabalhar E sendo música arte Essa nova roupagem É possível notar aí Está aí o Castelo de Toffo É boné Quero que esteja Um Castelo de Toffo Posso fazer um como aqui Ah Esteja a vontade 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 Este também Uma câmera 5 Exato Está aí no 5 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 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 6 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 14 15 15 16 15 16 16 16 16 17 18 sim, da camiseta o que pretendes com isso vês que muitos têm vergonha de realmente mostrar de onde é que eles são, de suas origens estão sempre a esconderem é notável ver que não tens barreiras a esconder isso qual é a essência de verdade? bem, primeiro porque eu sou real eu não sou fetiche eu sou o que sou, primeiro e segundo porque é inevitável não engrandecer o bairro porque é de lá onde viemos, é de lá onde estamos a sair e a ideia é mesmo engrandecer o bairro porque é um bairro feito de muito talento muito, infelizmente as oportunidades são várias mas sabemos que tens que criar a tua própria oportunidade tu é que fazes a tua sorte realmente estamos a fazer a nossa sorte essa é a ideia Xipangara, from Xipangara abraço muito forte a todos os Xipangara Xipangara no geral exato estamos juntos, não tem como podemos citar aqui as localidades Xipangara no geral realmente estamos todos juntos e o que podemos esperar já falaste muito as músicas com quem contaste a trabalhar já falaste também que é o Inipida, o Buma e até o vídeo é o que se pode esperar do Castelo Estoufo trabalho maturo comparando ao que já fizemos para quem não sabe temos vídeos disponíveis no nosso canal do Youtube e puxando esse assunto de vídeo desculpa a semana já atingimos a meta de 100 mil visualizações no Youtube graças a Deus e graças a Deus já estás a trabalhar obrigado estás a estender na verdade já viemos a trabalhar faz tempo mas agora estás a tornar um pouco mais fácil porque as nossas plataformas tendem a facilitar exato e pela restrição aí que tivemos da Covid-19 de certa forma todos nós fomos obrigados a engrinar no mundo digital com mais a essência mesmo exatamente então há muita coisa boa os vídeos vêm eu não posso adiantar aqui eu não gosto muito de adiantar agora eu falando pessoalmente não gosto muito de adiantar as coisas porque senão acabamos ficando com o rabo entre as pernas depois ok temos aqui duas questões para vocês dos nossos internautas espero que respondam com maior sinceridade desde que não seja assunto pessoal ok nada de assunto pessoal tem a ver com a sua carreira musical desde que seja profissional será que vamos citar o nome mas vamos citar o nome de internauta se eu disse isso quero fazer aqui a questão o Degrees é o reprodite o seguinte porque é que os Castelos Toffos ficaram sem lançar muito tempo quem vai responder Castelo Toffo para começar não ficaram muito tempo sem lançar sim Castelo Toffo vi algumas vezes no programa por exemplo Lili Chaveiro fez música Estela Sol o puto Pereto Pereto foi aqui lançou também um single IP há pouco tempo que eu estava aqui a anunciar aproveita e manda um grande abraço de arrastar Castelo Toffo não parou de lançar estamos a trabalhar nisso estão a trabalhar nisso não parou será que está satisfeito volta aqui para mim se eu ver rápido rapidinho será que está satisfeito posso tentar sublinhar alguma coisa vai sublinhar aí mas também tem outra questão ok vamos já ir a sublinhar a sublinhar depois vou aqui nunca estivemos parado mas devido à ausência acho que a pergunta vem devido à ausência nas mídias entre outras nós na verdade decidimos que para trabalhar em conformidade é importante que não dê as caras ok porque se há necessidade de aparecer é porque há uma coisa nova ninguém vai aparecer para dar algo antigo não faz sentido ok para aí ninguém pode aparecer para dar algo antigo e isso não faz sentido é perca de tempo e a questão que vem é a seguinte então fico contigo Lili Xavier fico contigo a questão que vem é a seguinte Kriptomofelas faz a seguinte questão por que que os castelotofos só reaparecem em dezembro e com os mesmos trabalhos que a gente já ouviu ok castelotofos só reaparece em dezembro qual foi a vez que aparecemos em dezembro que não seja esta eu não sei não teremos uma resposta ok não teremos uma resposta mas é uma pergunta irónica na verdade ok quando foi a vez em que aparecemos em dezembro lembras é assim desculpe a pergunta é parece que ele ouviu as músicas que nós acabamos iniciar sim para começar sim porque porque nós algumas pessoas conhecem castelotofo então tentamos juntar um pouco daquilo né a pessoa os patos geram águas velhas com sueg só para elucidar o pessoal que realmente os castelotofos já estão a entender o fim do pensamento já estão a entender o fim do pensamento é dos castelotofos para além de ser o nosso apresentador aqui é por que os castelotofos só reaparecem em dezembro e com os mesmos trabalhos que a gente já ouviu certo só reaparecemos em dezembro porque é o momento de festa óbvio é o tempo que vem demais ok então é só para dar a entender que durante os tempos passados os meses passados estamos a trabalhar e viemos em dezembro porque é o tempo em que temos disponibilidade exato mas não é por aí nós não aparecemos só em dezembro desculpa família estamos sempre na ativa para quem acompanha os nossos trabalhos nós estamos sempre na ativa então temos usado assim tipo as nossas redes sociais realmente contas nas redes sociais que é para dar a entender as pessoas que ainda estamos na ativa e por que eles sejam um pouco distantes as vezes as vezes as vezes as músicas não eu acho que para quem acompanha os nossos trabalhos aqui tocamos apenas uma faixa que é antiga aliás duas faixas que são antigas que nem foram inteiras são metade os pátios sujaram água e velhas consuetes as demais são recentes fiquem mais atentos nas redes sociais dos castelos é importante para criticar ou para lançar alguma questão também pensar se acompanha ou não antes de colocar a questão eu acho fiquem mais atentos fiquem mais atentos e já agora a pergunta é minha como é que é estar aqui a sentir esse tipo de questões com os públicos ou os internautas para vocês posso? este é a vontade para nós é satisfatório é gratificante porque na medida em que saímos de casa e preparamos para vir a televisão já sabemos que temos que esperar coisas um pouco mais quentes parabéns parabéns pela resposta obrigado e de certa forma mostra que realmente o pessoal está a seguir está a acompanhar os trabalhos só que não estão muito atentos porque tem muita coisa é boa ok nesse vocês o que está a acontecer ok nesse 2021 não senti o castelo de tofo nem em 2022 eu sempre estou atento o que está a acontecer desculpa 2022 ainda não chegamos não eu que irrei nem em 2020 eu que irrei nem em 2020 eu não senti mas estou sempre atento certo o que está a acontecer ok deixa só ser explícito ok o nosso irmão agora vou parabenizar agora o nosso irmão o Zé Bob que teve uma menina há pouco tempo graças a Deus é pai já ok vou endereçar aqui as nossas satisfações ao nosso mais velho o que nos faz sumir na verdade é porque cada um de nós agora no grupo para quem sabe somos quatro né infelizmente aparecemos aqui os dois devido a ocupação também então para quem acompanha a nós sabe que somos quatro cada um de nós aqui exerce uma certa tarefa para além de ser artista para além de ser rapper para além de ser músico para além de ser fazedor de arte exercemos uma outra tarefa posterior somos funcionários então é difícil ter disponibilidade quando a gente quer quando a gente quer exato temos que criar essa disponibilidade que vai de acordo com o nosso padrão de trabalho e já agora desculpa cortar não foi fácil trazer os castelos aqui foi uma missão quase impossível mas estamos aqui eu cheguei a pensar que não eu nunca terei esses rapazes lá no programa eu nunca terei mas realmente não foi fácil mas aqui estamos então é difícil conciliar às vezes o trabalho e aquilo que a gente ama fazer exato é arte devido a todo mundo sabe devido a situação da vida as contingências da vida somos obrigado a deixar um pouco aquilo que a gente ama fazer realmente para se recompor fazer alguma coisa que vai nos ajudar a produzir a progredir a vida realmente é o que nos faz sumir mas não deixamos de trabalhar há muita coisa boa que nem imaginam o que está por vir se pudesse se pudesse incendiar o país amanhã faríamos ai 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 com muita música eu vou pedir aqui as últimas considerações espero que o nosso deputado correja aqui infelizmente eu espero que as questões tenham sido respondidas e se forem satisfatórias para vocês lá em casa e se não fora os castelos vá arranjar mais um tempinho para vir aqui responder vamos ai as últimas considerações umas considerações que eu agradecer ao DDOG Produções DDOG Pro Ponte Fino é um estúdio que está a trabalhar muito na cidade da Beira tem que ser DDOG que é Zima Nigga e DJ Rasta Marta Adriano Tino Eugênia e Castelo Toffo sempre Pereto Feio já lancei minha IP aí podem baixar titulado a casa caiu com três faixas vou te bater com carta Jack Chan e bolada e outros estamos aqui Castelo Toffo baixa a música vídeo já está disponível no canal do Youtube só escrever Castelo Toffo Facebook Pereto Feio King Instagram Pereto Feio Facebook Pereto Feio King contacto para show 8411 11700 8411 11700 Ok vamos aí então a voz de Lilo Xavier Alberto Munhar diz tanto parabéns Castelo Toffo gostei muito da música Muito obrigado Vamos aí as últimas considerações Lilo Xavier Boa só para frisar o número que vamos fazer a seguir se é que vamos fazer é uma música também nova que conta com a participação do Pedro Ângelo ele que está a residir agora no Maputo está a promover também algumas faixas lá desejar a ele muita força e deixar ficar aqui um forte abraço ao Vlad Pro Music ao Dayone Vuma à Dona Tina para quem conhece à doutora Adelaide Sabão à Riadelo da Coração e Escola no geral que são as pessoas que sempre suportaram nós ao Conselho Municipal da Beira e a todos aqueles que nos seguem à Pro Class Team queremos de volta e eu sou uma das pessoas que quero que a Pro Class volte não sei se estou a me precipitar aqui mas estou a deixar aqui um desafio por favor por favor vou pedir não quero misturar os assuntos mas Pro Class Team por favor we need that we need yours por favor por favor e a todos aqueles que nos acompanham por favor ok deixa de agradecer alguém Valdemiro Simão Buboni são muitos ok ainda bem que são muitos mandar um abraço para todos vocês eles sabem que estamos juntos eles sabem que estamos juntos um abraço para todos vocês meu nome é Eduardo Basiba amanhã temos um encontro 16 horas porque vamos carregar com tudo fiquem com música lá vou e dos Castelo Toff eu volto Manguane yeah TVA we're still here it's pubbing Vlad Pro Music Minha nossa eu não quero até mentira eu venho lá da banda e eu não quero chupangara e de lá onde eu venho todos sabem que eu sou besta mas o boy não aguentou com teu ser e é por isso que eu quero ser aquilo que tu queres ser se bem que sei tu também queres ser então cacela faça o líder do teu boy não me pões a correr nem preciso se esquivar na tantas curvas no teu corpo nem de um jogo de cobras labirinto em mulher tu me pões a perder se isso for o jogo bebe podes querer que vences desse jeito ma bebe tu me vais enlouquecer fico todo sem poder desejando te ter todo dia anoitecer escurecer e amanhecer do teu lado ma todo dia escurecer e amanhecer do teu lado se esquecer do teu ma 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 digo eu vou casar que lindo nome bitch desse jeito toda boa doce oxi essa merda é diabetes maybe I have to avoid vem dançar na minha pista tô a ser realista adoro sua pele de minha doce mel sobre o caramella e se fosse futebol tu seres meu plantão hey contigo quero ficar até o lado quero lhe estar não devides de minha mulher não sou de que coelhar Tu te amarei, é melhor esquecerei Eu não vou te deixarei Tu te amarei, tu te amarei, é melhor esquecerei Eu não vou desistir Além de saber porque que eu Eu quero você Escolhi você És bem boa Tens tudo no ponto que todo homem quer Tens tudo no ponto que todo homem quer Tu és bem boa Esse teu corpo Se você beza Eu vou apanhar a vencer Tu te amarei, tu te amarei, é melhor esquecerei Eu não vou te deixarei Tu te amarei, tu te amarei, é melhor esquecerei Eu não vou desistir Tu te amarei, tu te amarei, é melhor esquecerei Eu não vou desistir Tu te amarei, tu te amarei, é melhor esquecerei Eu não vou desistir Tu te amarei, é melhor que todo homem quer Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto